E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Pessoal, enquanto eu vou apartando aqui, nós vamos falando aí sobre um assunto aí. O chifre da vaca. Eu nem vou apartando aqui. Aô! Esses chifres pontudos aí, tá dando muito problema pra nós aí. Uma vaca tá furando a outra. Pega nessa parte aqui na viria aqui, ela tá enganchando e tá furando as vacas. E faz um... machuca bem a vaca. Só essa semana apareceu umas três vacas desse... com furo ali. Uma tinha furo até na teta ali. Então, nós vai ter que tirar um tempinho aí. Aô! Aô! Um tempinho aí pra nós tá... Vai ter que arrumar um cabinho de aça aí pra tá cortando o chifre dessas vacas. Põe um... uma pontinha, um cabine cada ponto aí. Que nem essa vaquinha mesmo aqui, ó. Essa daqui mesmo. Olha lá, tá vendo lá? Não sei se vocês conseguem ver. Vem na viria dela, ó. Ela tá até mancando. Tá inchada ali. Foi uma chifrada. E a vaca ficou enroscada ali mesmo. Então, nós vai ter que cortar urgente o chifre dessas vacas que tá... Um chifre muito pontudo que tem tipo um gancho. Pra não ter que tirar. Vai, 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 vai. E já não é a primeira. Outras vezes já aconteceu bastante isso. Elas também tão se enroscando bastante pelo chifre. Então, nós vai ter que tá cortando isso aí pra não ter problema. Isso aí é o nosso touro. Mas tem mais um touro pra cima ali. Nós vai ter que cortar com o cabine de aço. Que é a forma mais segura. Porque o bicho se bate muito também. Então, se você cortar com uma serrinha, já fica bem mais firme. Ou seja, vai ter que segurar ele do modo bem mais firme. E nós aqui vai dar muito trabalho. Porque é muita vaca com chifre assim. Então, vamos ter que cortar no cabine de aço. Mas tem umas... Estamos tirando umas 80 vacas aí. Cada dia nós vai ter que pegar umas 5 vacas aí e cortar. Não dá pra cortar tudo de uma vez também. Que a gente vai tá tirando o leite na hora. Então, acaba atrasando o serviço. Mas umas 5 vacas aí nós vai ter que cortar por dia aí. Mas vamos tirar mais as pontudas. Não são todas também, né? Aô! Aô! Vai, 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 vai! Aqui, antigamente, nós separava lá direto na mangueira. E nós faz ordem. Só que daí a gente tinha que levar a vacada até lá. Isso cansava que o bicho é bem devagar, é bem lerdo. Então, dava bastante trabalho. E lá é mais pequena a mangueira. Aí nós separa aqui. Deixa as bezerradas aqui. Daí eu levo as vacas no pasto ali que tem que ficar. E daí volta e já leva os bezerros. Às vezes, as pesadinhas minhas tá aí. Acaba levando já os bezerros. Vem de bicicleta e já leva os bezerrinhos já pra lá. Aô! Ah! Vai, vai! Agora aqui já, antigamente, dava mais trabalho. Agora já se acostumaram. Deixa esperto, se acostuma rápido. Aô! Fê não! Agora já estão bem mais fáceis. Só falando com eles, eles já vão saindo sozinhos. Deixa eu ver, ó. Aô! Vai, 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 vai! Aô! Ó lá. Tá vendo? Eles já vão indo sozinhos e os bezerros ficam. Os bezerros já não vão. Algum ou outro mais novo que acaba indo junto. Aí a gente se acerca aqui e ele já volta de novo. Aô! Vai, 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 vai! Agora, hoje mesmo foi separado umas vaquinhas já que não tava dando leite mais. Tava bem ruim de leite. Mas vamos colocar mais umas, tem mais três vacas novas ali. Aí nós vamos substituir essas por essas novas. Até já trouxe, já vacinei os bezerros, tudo. Só falta colocar brinco. Aô! E já começar. Essas vamos ter que amansar. Essa nunca foi tirada também. Mais três vacas pra amansar aí. Uma delas parece, inclusive, parece ser bem brava. Eu cheguei ali um dia pra mexer com ela. Ela acabou até avançando em mim. Mas vamos ver na hora. Às vezes ela é brava aqui, mas chega lá na ordem, acaba se entregando. O outro já são mansos aqui. Mas quando chega lá, pega até a sombra daí. Vai, 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 vai. Aô! Aô! Nessa vacada que tá pra cima, ó. Essas vacadas lá são vacas que não criou ainda. E algumas de descarte que eu descartei. Hoje eu descartei duas. Ela já foi pra aquele piquito lá. Essas vacas aqui que... Hoje elas vão pra aquele piquito lá de cima, lá. Aqui eu vou revezando. Uma semana eu levo em um piquito, essa semana em outro. Aô! Vai, vai, vai! Ê, 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 ô, ô! Ê, ê, ê! Aô! Aô! Ê, ê! Agora aqui já separei as vacas. Agora a piazadinha minha ali já vai levar o bezerrado. Vocês querem levar já os bezerros? Faça esses daí que você levou pra aí, pra cá já, Daniel. Aô! Agora aqui eu pego o cavalo e vou levar lá no pasto. Lá pra cima, lá. Pra beber, hein? Levar nesse piquito aqui. E aqui já vamos levar o bezerradinho pra lá. Aô! Deixa eu só tocar aqui mais. Vai, vai! Vai, vai, vai! Ô! Ô! Um tem que cercar pra lá, senão eles vão pra cá, viu? Aí eles levam lá. Já foi posto, já foi moído o capim, já tá tudo no coxo lá. E chegando lá já vão direto pro coxo comer já. Ê! Tá aberta a porteira lá, né? Aô! Olha o tamanho do hominho lá. Alô, tá vindo? Aô! Vai! Vai! Psss! Ah! Querendo aí já tá lá. Vai! Essa aqui foi amassada há pouco tempo. Ua! Alô, pra vocês! Ah, tchau aí! Ah, tchau, Tavinha! Ô! O pai vai levar as vacas lá em cima, daí o pai já volta, tá? Tá bom? Bom, pessoal, como eu disse, daqui nós já vai direcionando essas vacas direto pro pasto. Nós já vamos tocando elas. Aô! Ê! É que elas já vão saindo e já vai seguindo em direção aí a pastagem já. Aô! Ê! Toca boiada aí, Tavinha! Fica aí, tá bom? Vai daí! E... 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 Aí já vão seguindo direto lá pro piquetla. E... 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 Sai daí cachorro. Sai daí. Sai daí. Tá teimando. E... Sai daí Tá teimando, né? Sai daí Ih, cachorrada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cachorrada cercou a vaquinha Agora eu vou montar no cavalo aqui E já vou lá pra abrir a porteira